Eu sou o Takeda Schatzmann, eu tenho 33 anos, eu comecei pichando, fazendo grafite em São Paulo, né? Aí lá a tatuagem está conectada com o grafite, então foi dessa maneira que eu comecei a conhecer a tatuagem, né? Eu via nas redes sociais os artistas fazendo o realismo, né? O realismo mais moderno, assim, mais detalhado, e isso me chamou a atenção. Aí eu gosto bastante, assim, de estudar e desenhar, né? Desenhar e fazer o realismo. É que cada trabalho é único pra gente, né? Mas tem alguns que ficam marcados. Eu gosto quando a pessoa vem pedir a imagem de Jesus, assim, pra mim, ter uma simbologia maior, assim. Eu não sei porquê, mas eu gosto bastante, assim, de fazer os trabalhos religiosos. Geralmente, os tatuadores têm as tatuagens mais zoadas, assim, né? Geralmente, a gente usa a nossa pele, né? Pra estudo. E tem muita coisa feia, assim, que a gente faz. Eu tenho aqui um pininho, né? Um pininho de spray aqui, que foi uma das primeiras que eu fiz. Que eu gosto bastante, que representa pra mim o início da minha entrada, assim, na tatuagem. Essa do rosto aqui, eu tenho a geometria sagrada aqui no rosto. Eu tenho uma águia também. Eu tatuo bastante os japoneses e eu acho legal deles que eles deixam bem a gente à vontade, né? Deixam na nossa mão, criam a arte. Confiam bastante, né? No tatuador, né? Na loja. Eles acompanham nossos trabalhos e acredito que eles sentem bastante confiança, assim, né? Não, não, não.